Agora a gente conta uma história para inspirar e orgulhar quem é aqui de passo fundo. Uma empresa daqui foi selecionada por um programa de empreendedores global. O mais interessante é que esses jovens empreendedores começaram a trabalhar na garagem de casa e hoje já faturam mais de um milhão por mês. Veja só. A afinidade com a tecnologia transformou o Gregory no presidente de uma empresa reconhecida a nível nacional. Ele começou consertando computadores na garagem de casa e quando viu, estava montando as suas próprias máquinas. No início elas eram mais voltadas para os gamers, mas aí surgiu outra oportunidade no mercado. Aos poucos passou a focar nas necessidades das empresas e hoje o trabalho é todo voltado para construir computadores que sirvam como sessões de trabalho, focados nas demandas do meio profissional. Nós vimos que esse era um nicho muito mal atendido. As pessoas não sabiam o que elas precisavam comprar para rodar, sei lá, autocad, para rodar um programa para arquitetura, para design, para pesquisa, esse tipo de coisa. E a gente começou a cada vez mais focar as máquinas, em vez de ser um computador de 5, a gente fazia computador para arquitetura, computador para design, computador para pesquisa. E aquela vez mais a gente começou a anunciar no Google, Facebook, esse tipo de coisa, e aí foi só sucesso. Hoje o maior volume de vendas é para empresas de engenharia e design de produto, mas eles também são procurados para a área de pesquisa. Muitos dos computadores já foram vendidos para o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, para universidades, para Itaipu Binacional, por exemplo. E foi esse nicho de mercado que fez com que a empresa fosse uma das 10 selecionadas no Rio Grande do Sul a participar do programa Scale Up, da organização Endeavor. Eles são os únicos do interior do estado. No Brasil, 60 empresas foram selecionadas. O objetivo do programa é acelerar o desenvolvimento dos empreendedores através de mentorias, workshops e redes de contatos. Esse mentor é escolhido conforme a dor que a empresa tem. Eles definem, a dor é crédito, então alguém que tenha especializado nesse mercado. E como a rede da Endeavor tem cerca de 400 CEOs de grandes empresas do país, eles fornecem conhecimento do mais alto nível, de empresas grandes e tal, que podem agregar muito para a gente, que é uma empresa que cresceu muito rápido e que precisa de uma reta guarda muito forte para poder manter esse crescimento estável e poder escalonar o negócio de vez. As empresas selecionadas participam do programa por todo o semestre.